Mudando agora de assunto, vamos falar sobre tarifas de pedágio em rodovias do Estado de Minas Gerais. A Justiça de Minas suspendeu neste sábado o início da cobrança da tarifa em três praças de pedágio localizadas nas rodovias BR-365 e na BR-452, em cidades do Triângulo Mineiro e também do Alto Paranaíba. A decisão ocorreu após um pedido do Ministério Público de Minas Gerais. A tarifa de R$ 12,70 passaria a ser cobrada neste domingo, dia 22 ontem, nas estações controladas pela concessionária EPR Triângulo, que passou a administrar trechos de rodovias mineiras desde o mês de fevereiro. No entanto, segundo o Ministério Público, nas últimas semanas foram feitas vistorias em alguns trechos que estão sob a gestão da concessionária. Durante este trabalho foram constatadas irregularidades e não conformidades que colocam em risco a vida, o conforto e a integridade física do usuário do sistema rodoviário. Bem, entre os problemas apontados estão a falta de estações de serviço de atendimento ao usuário e a não prestação do serviço pré-hospitalar. O órgão também relatou problemas na sinalização das praças de pedágio. Após o pedido do Ministério Público, a juíza Juliana Faleiro de Lacerda Ventura determinou a suspensão da cobrança da tarifa até que a concessionária comprove a implantação e correção de alguns pontos. Dentre as implantações, correções e obrigações da concessionária estão a implantação dos serviços iniciais de recuperação, manutenção, recomposição e aprimoramento das características técnicas das rodovias. A implantação de terceiras faixas em locais considerados críticos pelo DENIT e também pelo DR. Também a realização da duplicação conforme previsão contratual. A implantação de serviços de atendimento aos usuários e bases operacionais, cujas distâncias entre umas e outras seja equivalente ao tempo de atendimento das viaturas de operação, não sendo superior a 30 minutos. Outra medida é a implantação em cada uma das rodovias do devido atendimento pré-hospitalar para atendimento médico em situação de urgência e emergência. Bem, as praças de pedágio que tiveram essa cobrança suspensa são na BR-452, no quilômetro 260, na cidade de Perdizes, e na BR-365, nos quilômetros 515 e 589, no quilômetro 515, na cidade de Monte Carmelo, e no quilômetro 589, na cidade de Indianópolis. Vamos lá. Obrigado.